Gente, uma coisa eu garanto pra vocês, definir qual é o seu público, definir qual é a cliente ideal que você quer ter no seu negócio, vai mudar o seu jogo, mudar o seu jogo. Eu garanto pra vocês que na hora que você entende quem é que você quer atingir, aí sim a coisa vai fluir. Quando eu entendi que o meu método era incrível pra empreendedoras de pequeno e médio porte, as minhas vendas fizeram assim, cresceram muito. Tainá, como que eu vou criar conexão com a minha cliente ideal? Eu vou dizer pra vocês que todos os outros passos dependem de definir o seu público. Eu sei que não é fácil, eu sei que é um processo difícil definir o seu público, escolher quem é a sua cliente ideal, eu sei disso. Mas isso é fundamental pra que você consiga entender. Eu vou dar o exemplo pra vocês da Lauren, que é minha mentorada, é um dos nossos cases de sucesso, a live dela tá lá no meu Instagram, depois vocês podem lá ver. A Lauren, ela faz geleias artesanais e agora ela faz molhos artesanais também. E na época que ela começou a fazer geleias, a primeira coisa que ela fez, ela queria agradar a todo mundo. Então ela começou a fazer geleias com açúcar e as pessoas começaram, ah, porque tem açúcar, porque isso, porque aquilo. E aí, o que ela fez? Começou a fazer com xilitol. Mas ela não gostava de fazer essa geleia com xilitol porque ela achava que não ficava, sabe, da melhor forma, que não era aquilo que realmente ia fazer a diferença, ia ter o sabor que ela queria ter. Então eu falei pra ela, Lauren, você precisa traçar um público, uma cliente ideal, que não se importe com açúcar, mas que valorize produtos artesanais. Uma cliente que tenha o controle ali do consumo com açúcar, mas que não seja aquela pessoa aficionada, que não come nada de açúcar. E eu sempre brinco, né? Porque quando a gente come uma ponta de faca de geleia, não tem problema nenhum, né? Se é uma geleia com bons ingredientes, o problema é quando a gente come o pote, né? Então, quando a gente define a cliente ideal, a gente precisa entender quem é essa cliente que você quer se comunicar. Quando eu vendia cosméticos, por exemplo, eu tinha a minha cliente ideal traçada. Dentro da linha que eu representava, tinha cremes, tinha maquiagem, tinha perfumes, e tinha consultoras que, assim, arrasavam na maquiagem, na maquiagem avançada, né? E nunca foi um gosto meu, né? Eu sempre me dedicava mais nas clientes que queriam tratamento de pele, por exemplo. Nas clientes que estavam buscando uma rotina prática. Por quê? Porque eu sou uma mulher muito prática, então é muito comum, inclusive, não é obrigatório, tá? Mas é muito comum que a gente crie clientes ideais muito semelhantes a nós. Isso é muito, muito comum. Então, quando a gente traça o cliente ideal, não basta traçar só sexo, idade e dados demográficos ali, né? Se você pegar uma mulher de 30 anos que é mãe e mora em São Paulo, e você pegar uma outra mulher de 30 anos que é mãe e também mora em São Paulo, você pode pegar duas pessoas completamente diferentes. Sabe o que é mais importante para você traçar a sua cliente ideal? Comportamentos. O que que essa cliente gosta de fazer? Que lugares essa cliente frequenta? O que que essa cliente valoriza? Então, a cliente ideal, ela é fundamental. Então, é muito importante que a gente entenda esse passo aqui, o número 1, que é o passo da cliente ideal, que é o passo do público, que é você pensar na coragem que você precisa ter para que você defina a sua cliente ideal, tá? E aí, na hora que você define a sua cliente ideal, você precisa do quê? Entender que essa cliente vai te atrair outras clientes ideais. Então, se vocês já, olha lá, esse é o pensamento certo, Aniele, tenho 3, eu quero 1.000 como elas. É isso mesmo, a Aniele já é nossa aluna, já até já sabe qual é a grande questão. Por quê? Na hora que você pensa numa cliente, que você fala assim, nossa, eu quero 1.000 clientes iguais a ela, eu quero 100 clientes iguais a ela, essa é a sua cliente ideal. Então, começa a fazer um dossiê dessa cliente, você anotar quais são as profissões da sua cliente ideal, o que ela faz, o que ela deixa de fazer, e a Debi tá ali, né? Como achar essa cliente ideal? O que é importante, Debi, você entender quem é essa cliente que vai valorizar o seu produto, que vai pagar pelo seu produto sem reclamar, sem pedir desconto, que vai achar o seu valor justo. É a cliente que vai se conectar com o produto que você vende. Então, é muito importante que vocês traçem comportamentos. E é difícil mesmo, tá? Eu não vou te dizer, muitas vezes, a gente fica na mentoria, um primeiro encontro só falando de cliente ideal. Por quê? Porque tem muito mais, eu falo, tem muito mais segredos, né? Do que a gente imagina sobre cliente ideal. E aí, a gente quer vender e atira pra todo lado. E aí, sabe o que acontece? A gente não se conecta com ninguém. E na hora que a gente não se conecta com ninguém, aí a gente não cativa ninguém. A gente não tem nenhuma cliente de verdade. E tá tudo bem. Eu sei que acontece, tá? Não se sintam mal por fazer isso, certo? Mas eu garanto pra vocês que ao longo dos próximos passos, vocês vão clareando aí a mente de vocês, tá? E aí E aí E aí E aí